Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, para mais um pouco de uma simples rotina aqui na roça. Uma vida muito simples e lenta. E você que tá vendo esse vídeo, gosta de conteúdo como esse, já convido você a se inscrever no canal, deixar seu like para fortalecer e se sentir o seu comentário, tá bom? E nessa manhã abençoada, já tô aqui molhando essas plantinhas, já fiz café para a família, já fiz algumas tarefas nessa manhã e vim aqui, gente, jogar um pouquinho de água. É umas plantinhas de vasos pequenos, aqui não tem água favorável, mas eu coloco um pouquinho para elas ficarem molhadinhas e vamos lá, né, gente, ver aqui essa simples rotina. E aí 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 Amém. Agora gente, pegando aqui a vassoura de mato, vou varrer aqui esse terreiro, não vou varrer ele completo, vou varrer apenas aonde ele tá mais sujo. Eu faço assim, gente, para não acumular tanta sujeira e ficar mais pesado na hora da varrição. Então, vou varrer, vou fazer os lixos, depois vou apanhar tudinho e deixar essa limpeza concluída. Amém. Já varri, pessoal, uma boa quantidade, vou fazer outro lixo aqui, tá na época de cair bastante folha das mangueiras, e se não tiver esse controle, fica acumulada e se torna uma limpeza bem pesadona. Então, para não acontecer isso, na medida do possível, tô nesse controle, gente, da varrição dos terreiros, para que fique tudo limpinho. A limpeza é vida, né, e aquela paz que transmite até nos terreiros a gente sente, gente. A limpeza é vida. Agora, comecei a apanhar aqui os lixos para deixar essa limpeza concluída. A limpeza é vida. O terreiro ficou limpo, pessoal. E aqui tá meu esposo, ó, despejando o milho aqui nesse pano. Olha a quantidade de milho que ele quebrou. Já tá trazendo todo o despalhado da roça. Olha só, no jeitinho de bater o milho, né. Aí ele tá aqui desocupando o carrinho de mão para voltar, né, para a roça e trazer mais milho para daqui a pouco ele começar a batição de milho. Olha só, gente, aqui, o batedor improvisado aí já tá cheio, só esperando ele bater e vamos trabalhar, pessoal. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Olha só. O fogo do fogão a lenha, gente, já tá aqui aceso com a panela com feijão no fogo já e vamos lá. Hoje foi dia de lavar roupas por aqui, gente. Já lavei todas, já coloquei uma quantidade em outro varal, agora tô colocando essa quantidade aqui nesse varal. O sol por aqui tá bastante quente, mas como já falei pra vocês no outro vídeo, né, não falta aquele ventinho maravilhoso e não demora muito a roupa seca. Tchau. 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 sem pó, limpinhas, tudo muito simples, é gratificante, hein? Depois de uma boa limpeza, depois da organização. Agora, pessoal, passei aqui para a capa do órgão e com pano seco, tô tirando aí o pozinho que fica. Costumo passar o pano bem umedecido, mas não tem acumulado tanta terra, então com pano seco já resolve, fica limpinho. Tirei todo o pó aqui da capa do órgão, agora eu tô colocando esse paninho em cima, tô ajustando aí para ficar justo, né? E ok por aqui, gente. Agora, coloquei os métodos em cima e vamos para a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Agora, comecei aqui fazendo uma limpeza nessa cadeira de plástico, tô passando um pano aí bem umedecido com água e o produtinho, tirando o pó e algumas manchas de sujeira que fica. Tem aquele dia de dar também aquela boa lavada nela, mas hoje, passando o pano umedecido com água e o produto resolve. Gente, esse foi o resultado. Agradeço a cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.